Música Nesta quinta-feira, a análise dos projetos incluídos na ordem do dia começou de uma forma diferente. Ao iniciar os trabalhos, a presidente da sessão, deputada Tia Ju, fez uma homenagem em nome da UNALI, a União dos Legisladores e Legislativos Nacionais, para o deputado Luiz Paulo. O parlamentar é o mais antigo do parlamento fluminense a ser filiado à instituição, que representa os 1.059 deputados estaduais das 27 casas legislativas do país. Eu considero que a União Nacional das Assembléias Legislativas é um importante instrumento de congregar os mais diversos interesses das unidades federativas que formam o nosso país. Os 27 estados e o Distrito Federal. Porque a UNALI dispõe de um potencial de mais de mil parlamentares no Brasil inteiro. Porque dará pujança e força ao UNALI para, nos espaços de discussão dos grandes temas da federação, ela participar diretamente. Antes, fazendo seminários para que exatamente leve as demandas pautadas e aprovadas nesses seminários. Principalmente ao Congresso Nacional. Durante a sessão, foi discutida a proposta apresentada pelo ex-deputado Renato Cozolino, que determina que todas as solicitações para emissão de segunda vida às carteiras de identidade e habilitação, motivadas por furto, roubo ou extravio, passem obrigatoriamente pelo setor de achados e perdidos do órgão emissor dos documentos. No caso, o próprio DETRAN. Segundo o texto, apenas após a comprovação de que o documento original não se encontra no setor, é que a taxa para a emissão do novo documento deve ser cobrada do solicitante. O DETRAN também deve disponibilizar na internet mecanismos que permitam a consulta pública dos documentos que se encontram no setor de achados e perdidos. O texto aprovado em segunda discussão segue para análise do governador. Um programa para melhorar a qualidade do serviço público estadual pode ser criado no Rio. A proposta, assinada pelo deputado Flávio Serafini, é destinada ao aperfeiçoamento permanente dos servidores e empregados públicos, capacitando-os para a formulação e implementação de políticas públicas. Estão entre as atribuições do programa a divulgação de estudos, pesquisas, a elaboração e supervisão de programas de treinamento e atividades para a formação e aperfeiçoamento contínuo dos servidores, promover a integração entre setor público e as universidades, preservar a saúde e o bem-estar do trabalhador, incentivando a prática de atividades físicas diárias, entre outras. O texto recebeu dez emendas e retorna às comissões. O projeto de resolução apresentado pela deputada Renata Souza para incluir no regulamento interno da LERJ a previsão de licença, maternidade e paternidade para os parlamentares, passou pelo terceiro dia de discussões e recebeu ao todo treze emendas. A proposta agora será analisada pelas comissões técnicas antes de retornar ao plenário. A gente teve a tramitação ordinária desse projeto de resolução, agora o que a gente espera é que ele venha logo à pauta para que a gente possa votar essa licença, maternidade e paternidade. A gente entende isso como algo fundamental. Nós que defendemos tantos direitos, por que não defender a possibilidade de um parlamentar ter o acesso ao seu direito, que é dessa mulher parlamentar de parir e poder ter a sua licença, maternidade de maneira concreta, e também desse homem parlamentar para que ele possa, durante um mês, fazer companhia à sua companheira e que garanta também essa relação entre o pai e a criança. Então, a licença, maternidade e paternidade é um direito, sei lá, quase 90 anos, pelo menos. No Congresso Nacional já é um direito desde 2015 e só a Assembleia Legislativa ainda não tinha regulamentado. Então, é uma exigência importante diante dos avanços que a gente tem nesse tema do Brasil. Também foi discutida a proposta que autoriza o governo a negociar a redução dos encargos dos contratos da dívida do Estado com a União. A proposta assinada pelo deputado Luiz Paulo também autoriza o Estado a alongar o pagamento de encargos, rever a incidência de juros que não tenham sido anuais e a reduzir a taxa de juros para que não seja superior ao crescimento médio do PIB brasileiro nos últimos 25 anos, tendo em vista que o crescimento econômico do Estado é muito menor do que os encargos dos contratos da dívida com a União. A medida ainda determina que os recursos economizados com a diminuição do serviço da dívida em função da redução dos juros sejam aplicados preferencialmente em investimentos previstos no plano plurianual de 2024. O texto, aprovado em primeira discussão, ainda retorna ao plenário. Temos uma nota técnica bastante detalhada sobre esse tema mostrando que o ICMS, o crescimento do ICMS deriva do crescimento do PIB. O PIB nos últimos 25 anos cresceu em média somente 2% ao ano e do Estado do Rio de Janeiro 1%. Como é que eu vou pagar de juros reais da dívida uma média ponderada de 5,2%? É impossível, é quebrar. E é o que está acontecendo. E não aconteceu só com o Rio de Janeiro, já aconteceu com o Rio, com Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul e outros estados já estão no limite. Então essa é uma questão central, até porque a União não deve impor juros a ninguém, porque ela não é banco. E é claro que ela sempre vai dizer que é uma lei que o Congresso aprova, mas em comum acordo com a União. Então achamos que o juro justo de ser pago não é querer não pagar juros, é o juro igual ou menor ao crescimento do PIB. Hoje, IPCA, que faz a correção monetária, é mais 2% ao ano. Também foi discutida a proposta apresentada pela deputada Índia Armelão, que autoriza o governo do Estado a contratar, via regime de adicional de serviço, policiais penais vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária para fazerem parte do programa Segurança Presente. O texto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões.